Imagens do circuito de segurança mostram o homem em cima da marquise. Ele percebe que a estrutura está caindo, tenta se segurar, mas a fachada desaba de uma altura de 3 metros. Repare por outro ângulo que, por sorte, não havia ninguém passando. Adolfo Gonçalves Neto estava fazendo a manutenção das calhas quando a marquise veio abaixo. Ele ficou 10 dias internado na UTI do Hospital de Urgências de Goiás, mas não resistiu. Segundo a Polícia Civil, Adolfo era marido da dona do imóvel. Agora, o inquérito foi aberto para investigar o caso. Estamos aguardando o relatório da Defesa Civil para, a partir de então, solicitarmos uma perícia indireta. Vamos ouvir as pessoas que prestaram socorro, que foram os agentes do SAMU, as pessoas que presenciaram a queda. Segundo a Defesa Civil de Aparecida, onde o acidente aconteceu, a estrutura era feita de ferro, cimento e tijolos, cobrindo a fachada de seis lojas. Não foram encontradas vigas de sustentação. Tudo indica que essa estrutura, onde esse telhado era preso, não sustentou o peso da estrutura com o peso da pessoa que veio fazer a manutenção e ela veio ao chão. De acordo com o Ministério da Previdência Social, no Brasil, são registrados quase 650 mil acidentes com trabalhadores formais e mais de 76 mil envolvendo informais todo ano. 2.842 pessoas morreram. O corpo do trabalhador que se acidentou em Aparecida foi levado para o Tocantins, onde foi sepultado. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso. Laudos do Instituto de Criminalística devem apontar se o desabamento vai ser investigado como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. De fato, isso daí vai nos configurar se houve um crime ou não, se houve algo intencional, se houve dolo, se houve culpa. E, a partir de então, relacionando isso com as provas técnicas, com os demais elementos, iremos apurar se houve a responsabilidade criminal ou não de outra pessoa. E, a partir de então, se houve um crime ou não, se houve um crime ou não de outra pessoa. E, a partir de então, se houve um crime ou não, se houve um crime ou não de outra pessoa.